A Vida Não É Feita Problemas Não É Bang Bang Fantasias Como Um Filme de Cowboy No Tema Uma Triste Canção A Cidade Feita De Papelão No Meio Do Filme Problemas Sempre Dá Confusão A Vida Sempre Foi Verdadeira Passei A Minha Vida Inteira Procurando Uma Luz Minha Arma Agora É Uma Bíblia Meu Tema Agora É Uma Cruz Na Luta Com Meu Adversário Meu Herói É Jesus Se Sua Vida Sempre Foi Um Problema Parecida Com Um Filme De Terror Transforme Esse Longa Metragem Numa História De Amor Eu Conheço Um Diretor De Verdade Que Transforma Sonho Em Realidade Entregue A Direção Do Seu Filme Nas Mãos Do Senhor Entregue A Direção Do Seu Filme Nas Mãos Do Senhor Entregue A Direção Do Seu Filme Nas Mãos Do Senhor A Flor Murcha E Cai A Flor Murcha E Cai A Flor Murcha E Cai Dentro de nós Sincero carinho Não deixa sozinho O coração Ou não A alma Não são palavras Traiçoeiras Alegrias Mais um sentimento A ser aprendido Tendo sempre ouvido Adeus Adeus Deixa quebrar Coração de pedra Deus pode aquecer O amor em você Seja qual for A situação Deixa quebrar Coração de pedra Coração de pedra A coração de pedra Coração de pedra A flor murcha e cai, mas o amor permanece dentro de nós. Sincero carinho, não deixa sozinho o coração, oh não, oh não. Amar não são palavras traiçoeiras, alegrias. Mais um sentimento a ser aprendido, tendo sempre ouvido, adeus, adeus. Deus, deixa quebrar o coração de pedra, Deus pode aquecer o amor em você. Seja qual for a situação, deixa quebrar coração de pedra. Coração de pedra 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 Mar, terra, sol e ar São coisas feitas pelo amor de Deus Pelo amor de meu Deus O homem está de teimoso e cai Se corrompe e quer ser mais do que Deus Quer ser mais do que Deus Energia sim, nuclear, não Isso não Chega de mortes por radiação Ainda existem os raios do sol Energia sim, nuclear, não Isso não Chega de mortes por radiação Ainda existem os raios do sol Ainda existem os raios do sol Depois que tudo aconteceu A inocência morreu Não prevalecer A paz que muitos sonham ter Só vai existir quando um povo Reagir com esperança E voltar a sorrir Energia sim, nuclear, não Isso não Chega de mortes por radiação Ainda existem os raios do sol Ainda existem os raios do sol Existem os raios do sol Mar, terra, sol e ar São coisas feitas pelo amor De Deus Pelo amor De meu Deus Os homens são o peral das selvagens Computadores gravando mensagens A vez é de quem chega primeiro E quem governa o mundo é o dinheiro Os homens são o peral das selvagens Os homens são o peral das selvagens A vez é de quem chega primeiro E quem governa o mundo é o dinheiro Quem fez o mundo foi esquecido Suas palavras do velho livro E o seu filho velho ao mundo E suas obras amor profundo É verdadeira luz É verdadeira luz De Deus em todos nós Só não enxerga aquele que não quer ver É verdadeira luz De Deus em todos nós Só não enxerga aquele que não quer ver O amor não é simples palavra Jesus mostrou em sua jornada Que vale a pena usar pela vida E a tristeza E a tristeza é coisa esquecida E a tristeza é coisa esquecida É verdadeira luz É verdadeira luz De Deus em todos nós De Deus em todos nós Só não enxerga aquele que não quer ver É verdadeira luz De Deus em todos nós De Deus em todos nós Só não enxerga aquele que não quer ver Os homens são operaldas selvagens Computadores gravando mensagens A vez é de quem chega primeiro E quem governa o mundo é o dinheiro Ele sabe direitinho quantas estrelas há no céu E os furinhos que tem mil metros de vel Sabe quantos grãos de areia tem na praia em Grumari Quanta falsidade há por aqui Quanta falsidade há por aqui Ele sabe tudo, tudo, te conhece muito bem Sem ele não sou ninguém Sem ele não sou ninguém Sem ele não sou ninguém O seu nome é Jesus Cristo Ele é a luz do meu caminho Não me deixa só nem um pouquinho Ele te escuta, ele te atende a qualquer hora onde for Mas só se for por amor Ele sabe quando a gente nunca teve onde morar Ele sabe que em seu pano vive muito de ilusão Conhece o seu coração Conhece o seu coração Conhece o seu coração Seu coração Ele sabe quanta gente nunca teve onde morar Ele sabe que seu povo vive muito de ilusão Conhece seu coração Seu coração perto de mim 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 A vida continua São poucos que pisam no chão Enganam a si mesmos Como opção De conseguir um jeito de tapar o defeito Das drogas, fantasias e outras heresias Como deixar tão triste Um Deus que nos ama pra valer Curando nossas feridas Enxergar um novo caminhar Com os pés no chão E com amor no coração Resistir contra a opressão Resistir contra a opressão Dessa situação Deus é nossa munição A nossa pátria amada Amada Mãe, gentil, passa dificuldades E no momento está febril Então reflito e paro E nós cristãs O que fazemos Pelo Brasil 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 Ei, ei você Por que não Levanta a cabeça Não deixe não De lutar Mesmo que amanheça Fé Nessa forma de luz Chamada Jesus, que nos dá a certeza de vida feliz Acreditar que o amor é bem mais que palavras Pois é, é viver, é agir sobre a vida infeliz Se dessa vez não deu certo, por que desesperar? Se a vida continua ainda e tem um Deus a lhe ajudar Se dessa vez não deu certo, por que desesperar? Se a vida continua ainda e tem um Deus a lhe ajudar Acreditar que o amor é bem mais que palavras Pois é, é viver, é agir sobre a vida infeliz Se dessa vez não deu certo, por que desesperar? Se a vida continua ainda e tem um Deus a lhe ajudar Se dessa vez não deu certo, por que desesperar? Se a vida continua ainda e tem um Deus a lhe ajudar Se a vida continua ainda e tem um Deus a lhe ajudar Se a vida continua ainda e tem um Deus a lhe ajudar Se dessa vez não deu certo, por que desesperar? Se a vida continua ainda e tem um Deus a lhe ajudar Se a vida continua ainda e tem um Deus a lhe ajudar Se a vida continua ainda e tem um Deus a lhe ajudar Se a vida continua ainda e tem um Deus a lhe ajudar Se a vida continua ainda e tem um Deus a lhe ajudar Repartindo esperanças em todo lugar Semeando a semente em cada coração Tenha fé, irmão Repartindo esperanças em todo lugar Semeando a semente em cada coração Tenha fé, irmão Quanta gente por aí Que não sabe o que é o sorrir Como viver Crianças morrem sem saber Porque não podem mais comer Porque não podem mais comer Como viver Repartindo esperanças em todo lugar Semeando a semente em cada coração Tenha fé, irmão Repartindo esperanças em todo lugar Repartindo esperanças em todo lugar Semeando a semente em cada coração Tenha fé, irmão Tenha fé, irmão Tenha fé, irmão Frecos homens sem ação Já não procuram Já não procuram mais a solução Pra semente em cada coração Repartindo esperanças Repartindo esperanças em todo lugar Semeando a semente em cada coração Tenha fé, irmão Tenha fé, irmão Tchau 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 Essas quatro paredes Vêm nos oferecer A fraternidade E lutar contra esse mal Viver Mas nem sempre acontece Não lutam nem ouvem a prece Que fala de amor na vida Humilde já corrompida Vigam por egoísmo Pare em nome do amor Quietos ficam mais omissos Pare em nome do amor Em nome do amor Chega de compromisso Eu quero é me satisfazer Mas nem sempre é isso Que faz alegria ter Essas quatro paredes Vêm nos oferecer A fraternidade A fraternidade E lutar contra esse mal viver A alegria A fé na vida Faz o amor curar ferida Antes mesmo que tardia Faz nascer um novo dia Um novo dia Um novo dia Um novo dia Tchau 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 Obrigado.